Legendas por TIAGO ANDERSON 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 De cara, já dá pra ver que a arte é bonita, hein? Beleza, a gente bate, a gente pula. Ah, a gente gruda na parede. Massa. Ah, eu quero correr, ele não corre, não? Ah, tá. Na luz a gente fica visível. Espera, onde está a sua espalda? Apenas na escuridão até que você encontre uma. Cuidado, eles estão vindo desse caminho. Ok, continue de ir. Mais de eles. Find um lugar para escutar. Bom, parece que ele é mais de Stealth, né? Tivemos 400 pontos não detectados. Tivemos um campo de visão ali, né? E tem os passos ali, né? Ah, agora consegui correr. Ah, tá. Quando a gente corre... Corre... E eles vão poder ouvir. Tá. Quando a gente corre, faz um círculo, né? Você viu esses banners? Podemos totalmente vender eles em uma galeria. E o sangue vai fazer eles se parecer mais autênticos. Que isso? Arpan. Tá permitindo agarrar. Voz de los ischnomo. Hum, pegadinho, né? A história do Hisamu clã, como escrita por seus maestros. 500 menores loram, vanquished antes de Tetsuji. Ele corta sua escuridão. Você pode se acertar? Esse lugar está dando-me as crífas. Mas ainda me parece que estamos sendo assistidos. Boa coisa que você está fora de frio. Parece que eles não sabem que você está vivo. Vamos manter isso assim. Ok. A gente pode olhar pra cima. Pode olhar pra baixo. Balançar. Ah! Olha! Interessante. Beleza. Como que eu estou sem minha espada? Ae! Beleza! A espada de Tetsuji. Ok. Agora você está pronto para matar. O começo do matar é como se abraçar um amador. O fim, claro, não é. Tem um inimigo ali, né? A gente vai poder esconder o corpo também. É, vai ser mais na Stealth. Opa! Opa! O bom que o campo de visão deles é bem curtinho, né? O campo de visão deles é bem curtinho, né? Beleza! Beleza! Ok, Dardos. Oh, meu Deus! Ah! Ah! O que é que eu estou fazendo? Ah! 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 Então, graças a minha tatuagem, eu posso parar o tempo para fazer isso, né? Se precisar de mais cobertura, você sempre pode destruir as luzes. Mas um chatear vai fazer um sujeito, então fique pronto para eles reagirem. Ok, eu acho que aqui. Ei, venha aqui! O que eu vejo? Ah, tá. Entendi uma coisa ali, galerinha. Essas mortes imperfeitas seriam, no caso, que fazem barulho, né? Tá, quantos de darts que eu tenho ali? Não mostra, né? Tá. Tem mapa? Hum... Tá, a gente tem os selos ali. Ahn... Pegar ninhos. O que mais? Tá. Tinta de santa. Tinta de santa. Ah, agora o mapa. Ahn... A gente andou bastante ali. Nosso objetivo é para cá. Ok. Tem dois, né? Espera. Eu acho que eu ouvi algo. Tem dois, né? Tem dois. Ah, isso era para distrair ele. Ah, isso era para distrair ele. Nós cortamos uma branch para fazer uma arma, mas a árvore deve cair o pecado. Ah, isso era para distrair ele. 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 Não mata? Ah, isso era para distrair ele. 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 Beleza Tem inimigo ali Não Beleza Esse corvo ali É o nosso salvo Hum Olha, errei o pulo, e de barra em. Eu escutei em frente, eles estão pegando ninjas como hósticos. Eles estão pegando ninjas como hósticos e os olhos do mestre estão em problemas. Temos que se acelerar. Ok. Um mapa para encontrar objetos. Um mapa para encontrar objetos. Um mapa para encontrar objetos. Eu sei que ouvi algo aqui. Um mapa para encontrar objetos. Um mapa para encontrar objetos. Um mapa para encontrar objetos. Não há nada. O trem é sempre ir para trás, aí do nada eles colocam para frente, e isso, tipo... Eles colocaram-se por surpresa. O que é que está chegando de Vence? O que é que está chegando de Vence? Eu vou ter que pegar a Lily. 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 A Lily. Tem um outro lá em cima. Uma hora vocês vão vacilar. Agora. Vamos. Beleza. Eu sei que eu não imaginei. Eu não quero morrer. O que é esse cara? 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 É isso cara. O que é esse cara? Falta um ninja. Ah, tá. Você fica pendurado aqui. Ah, tá. Eu ouvi alguém. Este é o final. Tá muito gostoso desse jogo galerinha, muito bom, o negócio é se adaptar mesmo com o estilo a tempo. Pelo que eu vi que a gente tem mais de uma opção, né, de caminho. Ou ir como Rambo, né, sai e mata todo mundo, ou usando o ambiente para ir mais na Stealth, que é o mais recomendado. Esse A de Mistério também tá muito bom. Tem dois, né. Eles não desgrudam um do outro. Desgruda! Olha! Olha, filha da mãe, mano! Que filha da mãe! Vou matar você por desaforo! Larga o outro, só! Desgruda! Ah, desgruda de tempo! Desgruda de tempo! Você ouviu algo? Ah, desgruda de tempo! Ah, desgruda de tempo! Agora sim! Sobe! Aí gente, eu estou com um desgruda de tempo. Ok O que é isso? Por centímetros nós ficamos escondidos. Nós escondemos o mundo moderno e seus jackal. Mas hoje, os inimigos nos encontram. Nós devemos nos atacar. Nós vamos lutar para a nossa vida e a nossa honra. Eu pensava que este dia ia chegar. E então, eu chamo de um campeão para lutar por nós. Ele aceitou a primeira marca. Ele vai defender o clã. A um custo terrível. A um custo terrível. Hummm. 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 Ou talvez tinha e eu não reparei. Hummm. E alguns pontos, né? Hummm. 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 Os técnicos que eu te ensinarei, eles vão deslizar o dolor. Deixe-me contar a história da Inca e dos campeões que vêm antes de você. Antes da Restoration, enquanto os outros clans sejam e desbiam, um merchan nos soldou um segredo. Ele nos levou a uma flor que as pedras brilham com toxinas. Coloque os toxinas na sua pele e você ganha grandes e estranhos poderes. Mas esses poderes te levam em uma maldade. É por isso que cada chão voga para terminar sua própria vida antes de se destruir. E os clans que sejam protegeram. Nós devemos agir rapidamente. O Count Karajan é o presidente do Serviço de Hessean. Ele é responsável pelo ataque no nosso clã. Essa torre está atrás de um pedaço em um pedaço de segurança. Você deve matá-lo antes de ele atingir novamente. Ok. Estas edições são protegidas por direitos de tripwire. Mas você pode armá-lo com uma simples pedaço de bambu. humm é isso? Mas... Por um tempo. As ferramentas são protegidas por direitos de tripwire high-tech. Mas você pode lutar com um doutor de bambu simples. O transformador principal deveria estar perto. Destrói isso e você vai dar todas as luzes. Por um tempo. Temos que os alarmes se abran quando o guarda está passando por eles. Ou quando ele está passando por eles. Foi? Oh, Laser, você não vai desencar nada aí, não? Solta! Hum, vou ficar esperto com isso aqui. Olhei! Beleza. 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 Holdьте aí. Beleza. Beleza. Estou fazendo! Low. Beleza. Beleza. Os transformadores devem estar perto, mas tenha cuidado. Os catwalks estão caindo com guardas. Opa! 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 Ah, a gente pode pular e também usar o gancho, bacana, opa Eu acho que estou apenas ouvindo coisas Tem um aqui embaixo Espera, acho que ouvi algo Tem outro ali Tem que esperar ele vir e sapecar ele Tinha que fazer outra coisa ali, o que era? Ah, chegando no transformador em menos de um minuto Aí, se me apressa Se quer... Ei, não vou pegar ele Não vou deixar ele Não vou deixar ele E eu encontro ele Ei, não vou pegar ele Ei, não vou pegar ele Não vou pegar ele É... Chegando no transformador em menos de um minuto Não dá, né, meu jogo Aí não dá fazer desse jeito que você quer, não O Transformador deve estar perto Mas tenha cuidado As camadas estão escutando com os deuses Eu vou pegar o problema Não vou pegar ele Não vou pegar ele . 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 Ah não dá, esse negócio de um minuto ali não dá, não dá pra fazer esse tempo com um minuto não, tem que ir na calma, essas luas aqui, não destrói, só vira pro outro lado É, vai ficar sem fazer o tempo de um minuto O cara é surdo, mano Olha aí, os caras estão esquivando Ah, os caras estão esquivando Não, velho E aí 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 Perdeu Perdeu Tempo esse tempo de um minuto ali, não dá certo Caniça Ah, pode ser só um por vez? É, só um por vez 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 Hum, criador de ruído Oh Caniça, você pulou alto demais Não que seja ruim Mas, ali me quebrou Ah, tinha duas opções E aí Hum, vamos lá Não tem um por vez Não tem um por vez Cretino Cretino Não tem um por vez Sala desafio Um, um por vez Não tem um por vez E aí Hum, não tem um por vez Não tem um por vez Não tem um por vez Vamos lá. Ah, mas aqui só está dando laser. Vamos ver aqui. Beleza. Tá, entendi. Agora entendi. Entendi o que tem que fazer. Desce. 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 Agora é para subir ali. Beleza. Deixe-me contar-lhe as histórias da criação do clã de Hisumu, da época do nosso primeiro e grande mestre, Tetsuji. Eu me lembro antes, Tetsuji, o grande ninja do clã de Hisumu. Aqui, aqui. Aí, é isso. Hum. 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 Difícil, hein? Difícil, hein, galerinha. Ah, a caixinha está lá em cima. Como é que eu vou fazer aqui? Os Blazer não vão pra lá? Nossa, não dá, hein? Ah, olha só, o tempo está escondidinho aqui, olha. Ah, olha só. Eu sou de casa. Para cima. Se alguém ouviu de Toshi? Eu não posso ele no rádio. Uma coisa que eu percebi também, galerinha, é que a gente tem aquelas quatro vidinhas ali, né? Tem esses pontos. Eu não sei se esses pontos vai liberar alguma habilidade. A escuridão está funcionando. Vejo que os guardas ficam sobre isso. Podemos desligar bem por eles. Onde é o cara? Ei, o que foi isso? O que aconteceu com a luz? Não de louco não. Toma. Beleza. Não sei. Coloca o call. Tchau, seu grato. Ele está me achando. Ele está me achando. Isso já está me achando. Acontece o som. Adoro, meu Deus. Não. Eu acho que cria um pouco agora. Opa, tinha dois ali e eu não tinha visto. Aô, carniça. Aô, carniça. A câmera não vai muito pra lá. Não, não. Beleza. Hmm. Ah, peraí, tem pontos aí em cima. Ah, eu achei que essa luz... Olha, tinha três caras aqui em cima, hein? Foda. Bom, galera, eu acho que é isso aí, eu acho que deu um tempo pra gente fragar o jogo. O jogo é bem massa, bem da hora. Bem... Olha, dá pra gente correr, eu não sabia. O jogo é bem estiloso. O gráfico tá extremamente bonito. A música também tá muito boa. A jogabilidade tá extremamente boa também. Os comandos estão respondendo super bem. Não tem o que recamar dos comandos, tá? Não tem o que recamar dos comandos, então tá super de boa, super fluido. O mestre aceita. Qualquer estudante com comandos. Que encobre-lo. E... Tá bem divertido também, galerinha. É... Não esqueça, eu vou deixar na descrição o estúdio, o desenvolvedora, é... A data de lançamento e a loja, né? Da Steam, pra quem quiser comprar esse jogo. Tá? É... Então, é só ir lá. Olha aí. A tromba que o Messias está esconderando as perigos. Mas, nós podemos vcá-lo direto sobre elas. Trece-me no ar do ar. E aí E aí E aí E aí Só olhar e conferir Galerinha, não esqueçam de dar um tapa no like Tocar o sininho pra receber notificações E quem não é inscrito Se inscreve no canal, dá uma força pra nós Galerinha, pra gente poder crescer E poder estar melhorando mais e mais Aí pra vocês Então é isso aí Galerinha, espero que vocês tenham gostado Ou não, não esqueça de deixar no comentário A sua opinião é muito importante pra mim E é isso aí Kuturo Hitokiri Sainaki Sayonara To keep from overloading the grid We gotta turn the power back on One floor at a time We're turning the power for the 15th floor back on E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti